A vontade de olhar-te Quando há sentimento Dá-me um beijo com sabor de cana Que só brota em teu canavial Em resumo, estou apaixonado Como alegre criança Em resumo, estou adormecido Recostado a teu peito A esse lindo peito Como quero eu Dá-me teu consentimento Para abraçar-te pela noite inteira Dá-me só por um momento O prazer tão mágico de tua fronteira Dá-me teu consentimento Para abraçar-te pela noite inteira E falar-te num sussurro Que o melhor que tenho É o melhor que levais E de tudo que não tenho Quero dar-te como se tivesse A alegria da tua beleza A certeza de poder te amar Em resumo, estou apaixonado Como alegre criança Em resumo, estou adormecido Recostado a teu peito Recostado a teu peito A esse lindo peito Como quero eu Como quero eu Dá-me teu consentimento Para abraçar-te pela noite inteira E falar-te num sussurro E falar-te num sussurro Que o melhor que tenho É o melhor que levais Tenho esse amor que existe Todo dia lá em nossa cama Tenho toda a ilusão de amar-te E levar-te a conhecer Meu mundo Dá-me teu consentimento Para abraçar-te pela noite inteira Dá-me só por um momento O prazer tão mágico De tua fronteira Dá-me teu consentimento Para abraçar-te pela noite inteira E falar-te num sussurro Que o melhor que tenho É o melhor que levais E falar-te num sussurro Que o melhor que tenho É o melhor que levais E falar-te num sussurro E falar-te num sussurro Que o melhor que tenho É o melhor que levais Ah, 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 ah Amém.